Seguinte galera, quero começar esse vídeo deixando bem claro que segundo a lei do semeador o Bolsonaro, o Bozo, e todo mundo ligado ao Bozo, merece qualquer coisa de ruim que aconteça com eles Qualquer coisa, aí você vai falar assim, mas qualquer coisa, até a facada? É, até a facada, eles merecem, achou ruim? Vai reclamar com Deus, mano Vai lá e reclama com Deus Dito isso, porém, todavia, entretanto, seguindo um outro princípio, que é o princípio do dar a outra face Eu não posso concordar com o tchutchuca, tá ligado? Eu acho que isso aí é extremamente necessário, esvazia o debate e dá a eles o que eles querem Eu tava acompanhando, eu tava assistindo ainda, a visita do Paulo Guedes à câmera lá, à comissão de justiça De, como é que é? De constituição e justiça, uma coisa assim Ah, o bagulho lá que ele foi E cara, ele tava sendo massacrado, velho Ele tava sendo, ele não tinha resposta Ele, a galera perguntava lá pra ele, ah, mas E aqui, você vai tirar dinheiro, né, dos aposentados Eu até esqueci o nome agora, que é a galera que se aposenta sem ter contribuído Que é a maioria do pobre que faz isso, né, a grande maioria dos aposentados pobres Se aposentam sem tempo mínimo de contribuição E ele não tava conseguindo responder, ele fugia Ele era até grosseiro, ele foi grosseiro várias vezes Com os deputados Ficava fazendo brincadeirinha com a Venezuela E com o Chile Tá ligado? Então, ele tava coado Ele tava sendo massacrado E aí vem o Chuchuca e Dá tudo o que ele queria Uma desculpa pra ele poder fugir E cara, aí eu vou voltar Mais uma vez Apesar que eu não falei a respeito disso ainda Mas eu já falei muito No Facebook, em debates A respeito da Tabata Amaral Quando ela enquadrou lá o O Vélez O ministro da educação Cara, foi perfeito Tá ligado? Ela não deixou Cair naquelas briguinhas ideológicas que ele queria Porque é esse o campo que o Bolsonaro quer jogar O Bozo quer jogar no campo ideológico Pra ficar esquerda versus direita E aí fica a bate-boca Ela saiu disso E brilhantemente Apesar de ela ter um posicionamento bem claro A respeito da educação Do seu posicionamento político Ela é uma pessoa alinhada com o Ciro Gomes Deixou isso várias vezes Bendito Beleza? E aí Você vê as pessoas Alguns canais de esquerda Canais que eu gosto muito Como o Tese 11 E o Saia da Matrix Do Humberto Atacando a Tabata Entendeu? Porque ela Ah, ela tava fugindo Ela tava saindo da ideologia Mas nós não podemos sair da ideologia Porque isso é pós-política Ah, mano Vai catar coquinho, velho O Bozo Ele quer jogar nesse lado ideológico Ele quer jogar Por exemplo No caso de 64 Você acha o quê? Que ele não adorou Essa briguinha De falar Ah, é golpe, não é golpe É golpe, não é golpe Enquanto isso O desemprego aumentou O desemprego bateu Um novo recorde E ninguém tava falando disso Por quê? Porque nós távamos discutindo 64 Tá ligado? A gente tá jogando No campo deles E aí, mano Você tem que ter maturidade Pra falar Não, peraí Eu não quero jogar nesse campo Eu quero jogar nesse campo aqui Porque nesse campo aqui Dos números Vocês perdem Porque eles não têm números A Previdência lá Não tem déficit Eles não falam nada A respeito De uma reforma De uma reforma tributária Que teria sim Um impacto muito maior Entendeu? E é isso aí Sabe? Eu tô extremamente triste Com essa esquerda Da lacração Que comemora Um Tchutchuca Apesar de eu ter achado Muito engraçado Você vai falar assim Nossa, mas você tá sendo chato Foi engraçado É golpe que foi engraçado Eu dei risada pra caramba Do Tchutchuca Porém Esvaziou o debate É inegável Ele fugiu Ele tava sendo massacrado E aí ele fugiu Entendeu? É igual aquele Imagina uma luta Qualquer aí Que o cara Tá espancando o adversário O cara tá nas cordas Tá dando soco Tal, tal, isso, aquilo Outro E aí o cara vai lá E dá uma joelhada No saco do cara O que o árbitro vai fazer? Ele vai parar Acabou E aí quem vai ser o errado? O errado é o cara Que deu a joelhada no saco Acabou Não tem debate A respeito disso Beleza galera Valeu aí Até a próxima Tchau 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 Tchau